Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack galera, bem-vindos de volta a nossa campanha com Asturias aqui no canal do Wack, a mais que pra receber vocês comigo, it's time, chegou a hora galera, vamos declarar nossa fucking guerra Hello there Aragão, tudo bem? E aí, como vai você? Oh rapaz, pensando bem aqui, eu tava analisando uns detalhes aqui e é isso, sabe? Enfim Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, vocês vêm pra cá, eu não consigo vim pra cá, eu consigo vim pra Lisboa não consigo vim pra Lisboa, não consigo vim pra Lisboa, isso é interessante, isso não interessa, tá bom, vocês vão pra lá, tudo beleza Beleza, eu preciso quebrar esse forte aqui, né, pra me ajudar, e agora esses caras estão em guerra comigo, contudo, Burgundin o exército tá aqui, tem um exército de... da França andando pra lá e pra cá, então isso tudo vai me ajudar Burgundin, se você puder fazer essa sede aqui, me ajudaria, tá? Fica à vontade aí, não se sinta incomodado Não se sinta incomodado, tá? Quero eu clicar? Acho que quero Hello there, reform desire, com certeza Estados papais, aumentar o negócio e tal Ou eu quero aumentar a chance de reforma Hum... A bíblia traduzida Cara, eu acho... Tanto faz, na verdade A reforma, tipo, tanto faz pra mim Eu não vou abraçar a reforma, não, eu vou continuar católico Vamos continuar fazendo sede aqui Preciso fazer essas sede aqui Oh crap, os caras tão vindo pra cá Ah, que isso? Salzburg, Astúrias, what? Ou, 15 pontos diplomáticos Sério que eu não consigo fazer essas sede aqui? Que sacanagem Deixa eu fazer com que Leon venha comigo Ok Não, calma, mano Ah, que volta... Eu preciso desses territórios aqui, tá? Eu pretendo anexar pelo menos um desses territórios aqui em cima Com certeza eu pretendo fazer isso Por quê? Porque aqui eu vou soltar a Galícia, galera Tá? Como um vassalo Tem aqui diplomática, com certeza Thank you Eu não preciso lidar com essas guerras por enquanto Mais que ok pra mim Bem tranquilo aqui Se possível, eu vou clicar aqui Preciso de três canhões, né? Oh crap, eu só tenho dois Eu só tenho dois canhões Oh no Vamos lá, três canhões Tomado Ok Só vamos Portugal, sai daqui Ah, não tá legal não Portugal, sai daqui Portugal, sai daqui Obrigado, Portugal Tamo junto, tá? Precisando também Ok Ah, deixa eu clicar aqui só pra olhar Quantos canhões eu precisaria de quatro Pra ter mais quatro aqui Portugal foi lá pra cima E tá passeando pra lá e pra cá Isso, tanto faz Não preciso derrubar isso aqui Urgentemente Hello there, canhão Então, venha pra cá primeiro E daí daqui eu vou mover pra lá Ok Que isso? Influência papal, centro de prestígio Pode ser influência papal Por quê? Porque agora eu posso ativar Por exemplo Inflação interesperando me interessa Prestígio me interessa Menopal, recover me interessa Tudo me interessa, né? Fudeu Vamos com Menopal, recover Ok Sabe o que não me interessa? Virar a líder da cura Porque seria impossível Eu não tenho cardeais o suficiente Ah, como é que tá aqui, dragão? Tem exército Tem muito exército E você, Portugal 15 Ok Ah, França Tá indo atrás daquele exército Truncando Meu Deus do céu Cai Caramba Qual o problema? Tomando, guys Obrigado Ok Você vem pra cá Esses dois caminhões Vem pra cá Um desses caras Vem pra cá E vocês Subam É isso Beleza Tanto faz Eu quero pegar A Silvia Exatamente Daquele lugar Exatamente Desse lugar Maravilhoso Esse lugar aqui é maravilhoso Olha que lugar mais lindo Portugal E aí Hum Começando a ficar interessante Se entregar, né? Ok Se a capital cair A gente conversa Na hora que a capital cair A gente conversa Eu deveria tá Controlando isso aqui Um pouquinho melhor Só ter certeza Tem só exército Os meus aqui Eu quero Eu quero Eu quero Tirar vocês Tirar vocês aqui Só pra lembrar Eu tenho 14 19 regimentos Então vocês Eu quero tirar Basicamente Todas as escadas Que vocês Vão pra cá Sofrer o mínimo Possível De atleta Dessa região Perfeito Já foi Acho que eu não travei Nenhuma batalha ainda Galera Assim que ele se entregar Aqui Nessa Essa brincadeira Aqui A gente vai Finalizar a guerra Eu só quero aquela província Nada mais Só aquela província Aquela província Vai me permitir Soltar o passado Que eu preciso Talvez fosse interessante Pegar a Málaca Também Essa província Que seria interessante Talvez fosse interessante Mas eu não quero Prolongar essa guerra Contra o Portugal Quer saber? Eu vou pegar Aquela província Aproveitar que o Portugal Tomou um stack wipe Calma guys Calma, calma, calma Ok Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Cheguei primeiro? Cheguei Ufa Tranquilo Tô ganhando bônus de seed Porque Provence tá me ajudando A fazer essa seed aqui Obrigado Provence Tamo junto, tá? E aí? Seja de Lisboa acabou E aí Lisboa? Ah Colisão Se eu pegar aqui também Como é que fica? Quase ninguém se importa Exatamente Mas eu preciso fazer seed Perfeito Então vocês agora Uau Aragão tá basicamente Dominado aqui O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Tá bom Pegando essas duas cores aqui Eu acho que me ajuda bastante Eu quero Eu quero meus canhões Quero vir pra cá E aqui eu vou Clicar aqui Perfeito Venha sentar na capital De Aragão Acho que isso é importante Tudo bem que tá Guarnecido e tudo mais Mas Realmente acho que isso é importante E vocês talvez Caso Essa seed aqui termine Deixa eu espalhar esses exércitos aqui também Que também vai ser importante Oh Crap Isso aqui tá Whatever Eu pensei que Essa província aqui Fosse controlada por esse forte Não No contrário Não o jeito que tá acontecendo Spire a Turk Em Aragão Foi descoberto Isso é ruim Chama esse cara de volta França Pro violations Tá É nóis Tamo junto França Poderia tá Justificando mais guerras Aqui Poderia Galera Saindo da colisão Espera Oh Crap Cara Você tá colonizando muito rápido Que porra é essa Ele vai Ele vai bater aqui Ele vai bater a colonização aqui Cara Isso aqui é Amazonas Tá zoando Ele pegou dois centros importantes de comércio Filho da mãe Filho Filho Da mãe I hate you Não pode fazer isso Preciso de mais duas techs ainda Demora Tá Eu preciso tirar Portugal da guerra Com certeza eu preciso Tá Beleza Preciso que caia Muito importante que aquilo lhe caia Talvez Talvez Vamos tirar dois regimentos daqui Obviamente o colonialismo não nasceu em mim Nasceu aonde? Lá na Inglaterra O jogo quando é troll é troll né Meu Deus do céu Que jogo troll Ah uma coisa bem importante Eu preciso fazer com que Portugal Desfaça a sua aliança Com a Inglaterra Isso é bem importante Esses Pai Inglaterra aqui não faz mais sentido Deixa eu chamar esse cara de volta O amor de Deus Tira essa sede aqui Leon Por que você não tá comigo? Só pra eu saber assim Why? Leon Ele ia tá comigo Não faz muito sentido Eu tenho que fazer ele anular os tratados com a Inglaterra Isso aqui é bem importante Bem, bem, bem importante Ok Controla pela província e tudo mais E aí? Ainda não? Não, não controla não Foi isso aqui que tirou Ok Real Marriage com a França acabou Ok Se a França me mandar eu vou querer Ah, eu quero mais um colonizador Caramba, eu preciso de mais um colonizador Isso aqui é maravilhoso também, né? Vou precisar desses pontos Não necessariamente Não necessariamente Eu vou soltar vassalos O famoso precisar eu vou Mas não agora Deixa eu mudar isso aqui também Mandei o foco pra administrativo Não, ele ainda tem De Construir coisas Workshops Que é isso? National Tax Modifier Não me interessa não Perder a lealdade, etc Pro instabilidade Isso aqui me parece melhor Cara, isso aqui é bem ruim Poderia ter pego Caso eu estivesse na briga Pelo papado Mas Não estou Cara, qual o problema De isso aqui cair? Tipo Ok Finalmente E aí? Não ainda Tá Por quanto? Por muito pouco Consegui atravessar pra cá? Não E nem vou conseguir Tá? E isso nem vai acontecer Então Nothing to do Vou deixar um soldado aqui Todo o restante eu vou espalhar Nessa região Caso a França faça paz Com esses caras Só uma coisa Esses caras Eu preciso deles aqui Isso aqui é um Forrest Nível 2 Você é a capital? Acho que é a capital também Então ok Preciso exatamente de 9 regimentos Aqui pra começar A CIG Inglaterra pagou o débito De Portugal Yes Adoro você Inglaterra Meu Deus como adoro você Tá Deixa eu só entender uma coisa Posso fazer Um tratado de paz Tipo assim 490 Seria quase 500 do catos Tá bom É quase Quase o que eu tava pedindo A diferença de grana É pouca O único lugar que eu quero fazer Core é aqui embaixo Como é que tá a colisão? Tranquilo O único lugar que eu quero fazer Core é isso aqui E basicamente Só pra tirar esse Forrest deles Não quero que eles Mantem esse Forrest aqui Não é porque eu preciso Daquele lugar Seria interessantíssimo Pegar a Évora também Que é menos um Forrest Pra eles Pegar aqui Seria bem interessante Mas daí a colisão começa A não ficar interessante Mas aí Aragão entra lá Tá vendo? Aragão tá entrando De qualquer forma Não, não tá não Ah, tá sim Aragão me odeia Ok Deixa eu pensar um pouquinho Galera Não sei Ok galera Eu me decidi Que eu vou pegar Esse Forrest aqui sim Só que eu vou esperar Um pouquinho Pra ver se isso aqui Tá ticando pra cima Ou não 132 131 Definitivamente Tá Tá Por que eu vou fazer isso? É Seria vital Pegar Grana De Portugal Tipo Seria muito Muito bom Tá Pegar a grana De Portugal Por que? Isso faria com que Eles tivessem Que pedir empréstimo Daqui a pouco Acho que não vai acontecer Vamos com essas províncias aqui Não Vamos deixar Portugal Sofrer um pouquinho Vai Oh crap Eles detectaram Minha Minha Spanator Acho que não Você Aragão Detectou minha Spanator Não Então ok Vamos construir Esse Spanator De volta em Aragão Pra quando a gente For fazer o Tratado de Paz Nós não sofremos Tanto assim também Só pra me lembrar Você Ainda tem Na vara Ali Na verdade Eu tenho que fazer isso Tem esse pequeno detalhe Porque se A França Terminar Esse tratado Aqui Tem que pegar Esses lugares Ok Como é que tá Portugal 129 Tá descendo Começou a me bloquear Não tá fazendo Zoera aqui embaixo Não Enquanto isso Quem tá se dando bem É esses malditos Aqui Isso é a verdade Tec militar Vou querer Posso Trocar meus soldadinhos Vamos trocar Perfeito Quem tá se dando bem É a Inglaterra Nessa brincadeira Isso é a verdade Tô fazendo uma grana Tô com muita vontade De começar a ter colonização Pra gente precisar Se eu chamar esse cara aqui Vou começar a colonizar Jamaii Que eu acho O Havana Acho que Havana Um pouco mais desenvolvido Não gostaria de perder Essa corrida colonial Com a Inglaterra Aqui não É bem ruim Outra coisa Que eu tenho Que eu tenho Ficar de olho Também Que eu não Quero perder São meus Clans Aqui Bem importante Os caras aqui Tão brigando Perfeito Não tem problema Não Portugal Tem alguns Soldados ali Tenho Qual E aí Portugal Não vou ganhar Muito mais Warscore Do que isso Essa é a verdade É Não vou ganhar Muito mais Do que isso Quase 100 Ducatos De alguma coisa E aí França Tipo Obrigado Por você ter ganho A guerra Pra mim Mas Seria interessante Se você Liberasse esses caras Logo Tá Eu vou pegar 120 Ducatos É isso 120 Ducatos Eu tô feliz Olha que maldito A Inglaterra Tá tipo Pagando infinitos Débitos de Portugal Ainda bem Que eu vou forçar Portugal Anular o tratado Dela com a Inglaterra A próxima guerra Que eu puder fazer Contra Portugal Vai ser muito boa Pra mim Muito boa Porque eu estou tomando Todos os forços deles Eu vou ter mais vassalos Eu vou ter mais controle Na região da Ibéria Internal Conflict Em quem? Congo Fuck's sake Tá zoando Vou tomar Este aqui Caramba Uau Isso aqui Foi ruim Isso aí Fran Você vem cá Dar um jeito Caramba Totalmente inesperado Deixa eu fazer Chifão solida Isso aqui Um pouquinho De hora exaustion Que legal não Quase clicando Na verdade Vamos clicar É não Portugal E aí Ainda não Quase Obrigado Opa 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 Cuz Opa 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 O um espalho português brasil tá isso é ruim poderia me entregar um português brasil não ah tá zoando por tá zoando portugal se entrega aí pô deveria ter olhado isso uau tá isso é bem ruim filho da mãe em inglaterra enquanto isso fazendo zoeira ah minha querida inglaterra te adoro ok aparentemente a francia desistiu da guerra ok tá com voado isso aqui né interessante até os caras não conseguem se mover também não consegue se movimentar pra cá são forte três não consegue se movimentar pra cá não dessa sede aqui você vem pra cá portugal agora talvez se entregue yes portugal se entregue beleza a e agora com mais dinheiro ainda e sabe que seria interessante pegar um território aqui da nação colonial deles é bem legal bem divertido mas não só isso é o suficiente portugal obrigado muito obrigado muito duzentão é nóis aquele abraço tá passar bem valeu foi bom negociar com você ah é desculpa ter feito você perder seu seus aliados mas enfim eles olha isso esse forte que eu vou manter ele eu acho é um belo forte eu quero você vir pra cá esses caras aqui eu gostaria que vocês viessem pra cá dois três quatro cinco seis uau só tem os seis regimentos ali tá indo pra onde? pra cá né ok eu não consigo perfeito ah e de aragão não vou querer muita coisa não vou querer muita coisa talvez uma província só seja o suficiente por quê? vou soltar Valência certo? é isso ah grana seria interessante o rap também me adiantaria muito a vida e além disso eu poderia pedir pra eles terminar sem aliança com Nápoles Nápoles já não é aliado mais de Aragão? não é ok Aragão sendo aliado de mais ninguém é isso? é isso mesmo acho que não faz sentido fazer isso aqui tá a guerra é por essa província aqui eu vou pegar ela também se der aí começa a ficar ruim né então vamos pegar só ela cara se eu pegar só ela a galera não gosta sério galera eu vou encerrar eu vou encerrar esse episódio espero que vocês tenham gostado muito mais que um prazer ter vocês comigo aquele abraço do ar e até mais tchau tchau vamos lá